Os sinais já se podem ver Ele em breve virá Penso em como eu estarei Quando encontrar meu Senhor Os meus olhos verão o Rei Seu olhar de amor Como estarei Quando enfim vier Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Tantas vezes você ouviu Sobre o Deus de grande amor Quem entregou sua vida aqui Você pode entender o porquê Pra te dar liberdade Vim pra salvar teu viver Como estará Quando enfim vier Vier o fim Ele virá Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Sobre as nuvens Sobre as nuvens Sobre as nuvens Eu já posso ver Eu reconheço o meu Mestre E o seu olhar Sobre as nuvens De outro meu medo já passou Quanta saudade eu senti Agora sei que estou liberto Estou liberto E sei que virá Virá Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Ele virá Ele virá Eu posso esperar meu Senhor Eu posso ver Ele virá Amém. Amém.